Por quê? Qual foi o motivo que o CRM, esse grupo gigantesco militarizado, atacou o grupo da Michonne e dizimou a galera toda ali, jogou gás neles, tipo, sem mais nem menos, totalmente do nada? É, o episódio 2 não deixou totalmente claro o motivo desse grupo da Michonne ter sido atacado. Eles fizeram alguma coisa antes? Teve algo que aconteceu ali fora de tela pro CRM estar vigiando esse grupo ou foi um ataque simplesmente gratuito? Sim, temos a confirmação, inclusive, do diretor de conteúdo do universo, Scott Gimple, sobre o que aconteceu ali, a explicação completa e nesse vídeo eu vou trazer tudo que você quer saber, cola aqui. Fala povo bonito que assiste esse canal lindo, chamada a gente faz agora, tudo bom com você que tá assistindo? Tô bem demais, eu sou o João Victor e pra você que não conhece, tô de volta hoje pra trazer aqui pra vocês mais um vídeo sobre The Walking Dead, The Ones Who Live, pra gente poder voltar a falar sobre o episódio 2, porque sim, a gente tem alguns pontos que ainda não foram explicados, inclusive, principalmente esse desse vídeo sobre o gás, sobre esse massacre muito louco ali e que teve essa explicação por fora e que faz muito sentido. Mas claro, quero avisar aqui que pra você que ainda não garantiu sua réplica do revólver do Rick, melhor item colecionável de The Walking Dead, que o canal aqui tá disponibilizando junto com o pessoal da Paradigma 3D, pois é, a gente tá disponibilizando novas unidades extras, sim, na última semana esgotou tudo, a gente conseguiu organizar com o pessoal da Paradigma e disponibilizar um pouquinho mais de unidades, então se você tem interesse, essa é a última chance de encomendar a sua, um item sensacional, muito bem feito, cola no link que tá aí embaixo na descrição e vai lá garantir o seu. E é o seguinte, né, a gente tem falado muito sobre o episódio 2 dessa série, sobre os detalhes, coisas relacionadas ao Rick, coisas relacionadas à Michonne, mas tem um ponto específico que ainda não foi explicado, que é muito necessário a gente explicar aqui, que tipo, ressalta muito a forma como o CRM é cauteloso. A forma como esse grupo opera nas regiões próximas à sua cidade secreta, que é a cidade da Filadélfia, aí você vai começar a entender um pouquinho. É, nesse episódio 2 a gente viu e sentiu de perto a maldade desse grupo, tipo, a gente tinha um grupo da Michonne ali, totalmente tranquilo, feliz, viajando tranquilamente, seguindo ali pro norte, quando de repente, do nada, aparece esse helicóptero, encontra eles totalmente do nada, e sem conversar, sem dialogar, nem nada, bombardeia todo mundo. Bombardeia assim, com arma química, né, joga ali bombas químicas e tudo mais, esse gás cloro, que literalmente das centenas de pessoas que ainda estavam com a Michonne e esse grupo ali, matou todos, praticamente, até onde a gente sabe, só sobrou a Michonne e o NET. E a pergunta que fica, o CRM fez isso por pura maldade? Porque eles saem andando pelo país, caçando grupo, qualquer grupo que eles veem, eles matam? Não, não é essa a resposta, tem uma resposta detalhada e explicada, a gente vai chegar nisso. Pois é, primeiramente, um ponto interessante é que nessa série a gente tem uma contextualizada bem boa desse grupo, tipo, alguns até dizem que poderia ter mais, porque durou pouco e tal, mas já introduzem contextualizando o que que é e quem que é a líder, que é essa tal de Elle aí, né, que é a irmã da Aiden, a mulher lá que a Michonne salvou junto com o Bailey, e que por mais que seja um grupo um pouco mais arcaico, né, ela tá entrevistando, tem esse método de saber quem é a pessoa, por que que ela se juntou, o que que a pessoa fez, pra poder deixar entrar no grupo ou não, e sim, também. A gente, nesse segundo episódio, também conhece meio que o segredo deles ali pra continuarem vivos por tanto tempo, a gente tá aqui há, tipo, 10 anos de apocalipse, tem várias pessoas juntas nesse grupo e sempre migrando, sempre um grupo em movimento que continua existindo, inclusive, esse episódio mostra aqui, né, você vê milhares de pessoas e tal, porque mostrou um pouquinho mais in close, mas não mostra aquela visão aérea desse mesmo grupo que a gente tinha visto no episódio que a Michonne deixou do walk dela, que a gente vê lá de longe, é, na formaçãozinha, eles andando com suas carroças, que não dá pra ver tanto detalhe. Mas sim, no geral, a tal da Elle lá, né, que é a líder, ressalta que o segredo é eles sempre continuarem em movimento e nunca pararem, porque alguns ficaram pra trás, e isso, inclusive, é uma das críticas da Michonne, que esse grupo deixa pessoas pra trás. Se você não percebeu no episódio, essa líder tava disposta, inclusive, a deixar a própria irmã e o cunhado pra trás, porque eles simplesmente não acompanharam o grupo, pra não colocar em risco a vida de outras pessoas, eles sempre estão em movimento. É até um novo conceito legal pro universo, só que a gente tem que encaminhar pra parte do gás, do ataque e tal. No caso, uma coisa que é necessário você que tá assistindo entender é que, no certo ponto que a Michonne se separa do grupo, ela acabou incentivando com que Aiden, Bayley e o Nett se separassem do grupo também, porque eles já estavam, assim, balançados, não estavam concordando muito. E nesse momento que eles chegam pra ajudar a Michonne, é a comprovação que sim, eles se separaram do grupo principal, que é o da Elle, só que várias outras pessoas quiseram se juntar a eles. Então ficou esse grupão dividido, a gente não sabe o quão grande era, mas eram centenas de pessoas ali ainda. Mas é aí que tá, é aí que eles começam a cometer erros que colocou a vida de todo mundo em risco e fez praticamente todo mundo morrer. Pelo que a gente viu da parte da Elle, o grupo dela não ia ser permitido de seguir pro norte, todo corretinho ali, porque ela mesmo ressalta, e todos sabem ali dos padrões migratórios dos zumbis ali no norte, que tem horda gigante, horda de 8km e é justamente a horda que a Michonne encontra. Ela não permite que os sobreviventes passem por ali pra ninguém correr risco. E assim, não sei se nesse momento essa Elle já sabia do CRM, tinha algum indício, alguma coisa, mas parece que não. O que evitou ela e ter todo o seu grupo ferrado foi isso de evitar a horda. Então eles seguiram por outro caminho, mas a parte ali do grupo que quis seguir a Michonne, seguiu pela horda, que é um local que a Elle não tinha passado. E aí que tá o grande erro deles. Tá aqui aparecendo na tela uma matéria do comic book, sim, que eles fizeram sobre isso, explicando totalmente disso, com entrevista inclusive do Scott Gimple, confirmando o que aconteceu ali. E aqui, né, tudo traduzido pra português, você pode ver que eles ressaltam e confirmam que quando o caminho da Michonne pro norte foi impedido pela horda, lá na fronteira de Delaware, sim, aquela horda é na fronteira do estado de Maryland com Delaware, ali Aiden, Bailey e Neto e aqueles outros seguiram, se separaram do grupo da Elle ali. E aí com esse ponto de localização você consegue entender, logo após eles passarem esse local, essa fronteira com Delaware, passou um pouquinho, eles já receberam o ataque. E aí você já começa a entender um pouquinho melhor. Eu decidi abrir o mapa aqui, até pra vocês terem uma noção melhor. Agora, aqui, né, tá marcado de vermelho onde fica o estado de Delaware lá nos Estados Unidos. É basicamente aqui, bem próximo da Filadélfia, que é a cidade oculta da República Cívica. Eles não deixam ninguém descobrir lá e só chega quem eles permitem. Basicamente, quando o Michonne deixou The Walking Dead e entrou nesse grupo, que é o início desse episódio 2, ela tava aqui um pouquinho pro sul, pra baixo de Delaware, nessa parte que é do estado de Maryland, que é em Maryland, que fica em uma dessas ilhas aqui, que é essa aqui, ó, Bloodthwart Island. Inclusive é confirmado em The Walking Dead, é aqui que é a ilha do Virgil. É aqui que ela encontrou o barcão gigante parado lá, que tem as botas do Rick aí, que ela encontra a pista pra onde ela tem que ir. Daqui o Virgil deu uma carona pra ela por solo, pra ela poder chegar na costa, basicamente por aqui. Ela deve ter entrado em Maryland. E ela seguiu, encontrou esse grupo e foi seguindo pro norte. E aí o que aconteceu? Muito provavelmente, ou aqui embaixo, nessa fronteira embaixo, ou aqui nessa fronteira lateral, eu acredito mais aqui embaixo, aquele grupo decidiu seguir, provavelmente aqui pro Oeste, né, que é o grupo da L, e o outro grupo se separou, foi junto com a Michonne pra fronteira aqui com Delaware. Só que aí que tá, é bem provável que a região de Delaware já está dentro do perímetro de checagem do próprio CRM. Caso você tenha assistido o meu vídeo de análise da abertura dessa série, e você vê que ali tem umas cenas que mostram o mapa do CRM, em que você pode ver CRP, República Cívica da Filadélfia, a cidade oculta, e aqui em volta tem toda uma zona, que é o corredor de segurança, que é onde o CRM patrulha pra que ninguém descubra a cidade. Todo mundo que entrar nesse corredor de segurança, eles vão evitar que a pessoa chegue na cidade. E sim, se você olhar a pontinha aqui do estado aqui embaixo e tudo mais, esse corredor de segurança, ele pega Delaware, pega Maryland, pega tudo onde a Michonne tava, desde a hora que ela tava na ilha do Virgil e todas as outras coisas, ela já estava no corredor de segurança do CRP. Provavelmente o momento que ela entrou em Delaware, né, e foi passando aqui, já entrou na parte mais segura ainda, que já é da cidade. E é aí que foi o problema, e isso inclusive é confirmado pelo Scott Gimple. E aí vem o que a própria matéria do comic book revela. O ataque aéreo foi estratégico. O grupo de Michonne estava invadindo, sem saber, a República Cívica da Filadélfia. A cidade escondida, que os militares da República Cívica mantém segredo a todo custo. E aqui eles citam um trecho da fala do Scott Gimple no episódio Insider, né, que é o que sai após o episódio, explicando outras coisas, que dentro das falas dele, ele diz A razão é que eles estavam se aproximando da Filadélfia. E ele mesmo confirma. Eles não estavam batendo na porta, mas se o CRM vir uma caravana de pessoas se movendo para o norte de New Jersey, eles simplesmente irão eliminá-las. É esse ataque que cria o grande ódio em Michonne contra o CRM. Sim, o próprio diretor de conteúdo do universo The Walking Dead confirma que aqui, quando eles estão caminhando ali, já chegando numa zona de uma cidade, um negócio assim, que eles estão em Delaware, eles já estão muito próximos da Filadélfia, eles já estão invadindo a zona da Filadélfia. E, tipo, sem saber, porque não era o objetivo deles. É uma cidade secreta do CRM que ninguém sabia que existia deles. Então, sim, o que aconteceu foi que esse grupo grande, ainda tinha umas dezenas, centenas de pessoas ali, os helicópteros, os militares do CRM ficam patrulhando por essa região para ver se vai aparecer alguém, visualizaram esse grupo migrando e, simplesmente, eles não podem entregar a cidade deles para as pessoas. Eles simplesmente decidiram matar, dizimar todo mundo. E não, não estou dando uma justificativa para o que o CRM fez, falando, não, foi certo e tudo mais. Não, não se resolve esconder outras coisas simplesmente dizimando pessoas num apocalipse em que a vida é algo raro. Teriam outras formas de se resolver, mas essa é a forma que o CRM faz. Eles descobriram, sem mandar aviso nenhum, eles vão matar. Porque se eles têm um contato com esse grupo da Michonne, eles já vão estar ferindo uma das regras deles, que é, tipo, as pessoas descobrirem sobre eles, isso não pode acontecer. Lá em Fear the Walking Dead, por exemplo, o simples fato da Altia ter visto aquela soldada lá, que a Isabelle já era obrigada a ter matado ela, porque não pode ser descoberto. Então, sim, o grupo da Michonne, principalmente as mortes de Bailey e Aiden aqui, tipo, o grupo foi todo dizimado pela falta de conhecimento sobre isso. E, de fato, ninguém é obrigado a conhecer algo que o CRM sempre tenta manter oculto, né? E, assim, uma outra coisa também importante para essa explicação. Por que que Michonne e o seu grupo estavam passando por essa região especificamente? Então, pelo que a Michonne tinha visto no barco, o local onde ela deveria ir para procurar alguma pista nova sobre o Rick ou achar ele é esse chamado Bridgers Shipyard, que fica em New Jersey. Então, ela estava subindo ao norte, não para ir para Pensilvânia e Filadélfia, que fica ali no caminho, mas para ir para New Jersey. Ela saiu daqui de baixo, em Maryland, com esse grupo, se dividiu, passaram aqui Delaware e eles estavam seguindo rumo ao norte, muito provavelmente com o pensamento, ah, a gente vai passar para uma cidade grande, que é a Filadélfia, mas deve estar destruída, porque todas do apocalipse devem estar, vamos passar normalmente, só que quando eles estavam chegando aqui perto da região metropolitana, deu ruim. Mas era o caminho, Michonne ia ter que passar aqui pela Filadélfia e ou subir para a parte de New Jersey lá em cima, para procurar em alguns lugares, ou virar aqui para a parte de New Jersey da lateral, porque aqui também, desse outro lado do rio, aqui da Filadélfia, é New Jersey. Aquele Bridgers Shipyard lá, aquele lugar onde fica o naviozão gigante que a Michonne encontra, não ficou claro se é mais para cá, perto de Nova York, ou se é nessa parte de New Jersey que fica aqui embaixo. Sim, o mapa dos Estados Unidos, a divisão dos estados, nessa parte é um pouco confusa, mas é basicamente isso. E lembrando que isso não é uma teoria, é uma suposição, é algo confirmado pelo próprio Scott Gimple. Só que assim, uma coisa importante dessa fala dele também, que vale a gente dizer nesse vídeo, é sobre essa frase final aqui, ó. É esse ataque que cria um grande ódio em Michonne contra o CRM. Sim, no próprio episódio, a gente não tem a Michonne falando que ela está com ódio gigantesco do CRM. Mas a gente tem a conversa dela com o Rick, em que ela dá indícios, falando que precisa parar com isso, não é só fugir. E tem a cena final dela, os indícios corporais, visuais, que dão um indício de muita raiva, ela abrindo o isqueiro ali, indicando que quer queimar tudo. Agora, a fala do Scott Gimple só vem para completar isso. De fato, Michonne está com ódio mortal pelo CRM. Isso vai motivar total ela a querer destruir, arregaçar com esse grupo e ficar o tempo inteiro. Assim como eu falei no vídeo recente, falei na live, o tempo inteiro tentando convencer o Rick. Não, não é só para fugir, a gente vai destruir esse grupo, a gente vai atacar esse grupo. Não é só para fugir. E isso vai ser muito louco. É por isso que a maior parte dos episódios da série são para desenvolver essa parte. É o episódio 3, o 4, o 5 e o 6, só para isso. Você parou para pensar nesse ponto? Pois é. Enfim, meu querido, deixa esse like, ajuda muito mesmo na divulgação desse vídeo. Se inscreva no canal, sei que ainda não é inscrito, para você não perder nenhuma novidade, para você não perder nada que está vindo. A cobertura dessa série vem sinistra, muito louca. E no mais é isso aí. Já já estou de volta, um abraço. Fui!